Sabe aquele ditado que diz, cuidado com o que deseja porque ele pode se realizar? Pois é, se encaixa perfeitamente com o que aconteceu com o ex-marido dessa mulher aqui. Teresa Rose estava casada há bastante tempo, quando percebeu que precisava inovar em seu relacionamento. Seu ex-marido, com quem teve dois filhos, dizia sempre que sonhava com uma noite a três, sendo essa terceira pessoa uma mulher. Entretanto, entendia que vivia um relacionamento tradicional, que não cabia esse tipo de coisa. Teresa sentia que seu relacionamento esfriava num lado íntimo, muito embora os dois fossem muito parceiros. Em 2020, durante a pandemia, a moça resolveu dar um presente de aniversário diferente ao marido. Ela convidou uma colega do casal, chamada Jackie Merrill, para ter relações com eles. Sim, Teresa cedeu e resolveu realizar o sonho do marido de uma noite a três. O rapaz, é claro, ficou super feliz, e a escolha pela Jackie o agradou. Mal sabia ele que esse seria o fim de seu casamento. Enfim, rolou o encontro e a noite foi muito agradável para os três. Mas aquela experiência despertou algo em Teresa. Ela nunca tinha se relacionado com uma mulher, então foi tudo muito novo. A norte-americana de 36 anos percebeu que ficar com Jackie era bem melhor do que ficar com seu marido. Em entrevista ao New York Post, ela contou que se relacionar com uma mulher foi como preencher um vazio que faltava em seu relacionamento. Aliás, foi essa entrevista que fez a história de Teresa e Jackie viralizar no mundo inteiro. Dias após o encontro, Teresa combinou de se encontrar com Jackie, dessa vez sem o marido. As duas ficaram novamente. A americana sentiu que sem o marido era melhor ainda. Teresa e Jackie continuaram se encontrando. Elas se apaixonaram, e Teresa terminou com seu marido duas semanas depois da surpresa. Ele ficou completamente indignado ao saber da decisão da esposa, e insistiu para que ela lhe desse mais uma chance. Entretanto, Teresa sabia que o problema não era seu marido. A mãe de dois filhos se descobriu aos 36 anos homossexual. Ela, que foi criada em um lar católico conservador, nunca pensou em experimentar algo do tipo. Sua família sempre foi muito rígida, e dizia que homossexuais iriam para o inferno. Graças ao seu ex-marido, ela se permitiu conhecer uma nova forma de amar, e acabou se descobrindo. Só que as coisas não foram tão fáceis no início. O ex-marido, revoltado, resolveu contar a novidade para todo mundo. Assim, contar antes dela, e da pior forma possível. Contou para os pais da mulher, que ficaram tão indignados quanto ele. Contou para as amigas de Teresa, e até para o grupo da igreja em que os dois participavam. E assim, foi o último ato do ex-marido ao perceber que seu relacionamento já não tinha volta. O que tornou as coisas muito mais difíceis para a norte-americana. Jack e Teresa se casaram, e os dois filhos de Teresa ficaram com as duas. Hoje elas estão completando três anos juntas, e são ativistas pela causa LGBT. Teresa também abandonou o catolicismo, e hoje se declara ateia. Ela acredita que a igreja durante muito tempo foi uma prisão em sua vida. A moça acredita que fomos feitos para sermos livres, e que a religião é uma invenção humana que tolha a liberdade. Ela também acredita que nunca é tarde para descobrir o que lhe faz bem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus